Olá pessoal, tudo bem? Então, prontos para mais uma sacada quântica? Vamos lá então! A sacada quântica de hoje trata do seguinte, confiar que as soluções, assim como os problemas, estão dentro de você, é o caminho mais fácil para se conectar com a sua parte sábia, que tem o potencial de mudar o seu estado vibracional e transformar qualquer desafio em oportunidade. Então, tem uma história indígena que fala que um jovem índio perguntou ao seu avô sobre essa questão do bem e do mal. Então, quem é que vence essa guerra do bem e do mal e como é que isso se estrutura? E aí o velho índio, que era um sábio, ele disse, olha, é o seguinte, dentro de todo o ser humano, existem duas feras, dois lobos muito ferozes, que estão em constante luta, estão em constante disputa. Um é exatamente o lobo do bem, que está sempre voltado para coisas positivas, sempre voltado para coisas que contribuam para o bem, não só da pessoa mesmo, mas dos familiares, de toda a humanidade, enfim. E tem aquele que está sempre voltado para as negatividades, que só olha para os problemas, que se queixa da vida, que reclama, que se vê como vítima das circunstâncias sempre. Está sempre criando circunstâncias também de sofrimento para si próprio e para as demais pessoas. E aí o jovem perguntou, e afinal de contas, quem é que ganha essa luta? E aí o velho índio sábio disse, é aquele lobo que mais você nutrir, que você alimentar com mais força. Então a minha pergunta é, quem é que você, que lobo é que você está nutrindo? Então no momento que nós confiamos que as soluções, assim como os problemas, estão dentro da gente, isso é exatamente o caminho mais fácil para a gente se conectar com esse lobo do bem. Porque se eu fico olhando fora, querendo levar a solução dos problemas para fora, isso eu estou tornando a minha situação insolúvel, porque eu vou ficar dependendo dos outros, das circunstâncias externas. No momento que a gente, cada ser humano, assume a sua responsabilidade, assume viver dentro de um ambiente de integralidade interna, assume um comprometimento de fazer o bem, de ser uma pessoa boa, de não gerar sofrimento, seja para si próprio, seja para quem quer que seja, então nós vamos nutrir o lobo do bem. E nós vamos exatamente nos conectar a esse potencial quântico de mudar o nosso estado vibracional predominante. Então no momento que você acorda todo dia já agradecendo, você acorda todo dia já procurando limpar qualquer tipo de memória aflitiva, ligada à culpa, à dificuldade de perdoar, seja perdoar a você mesmo, a quem quer que seja, seja, você acorda vibrando num estado de gratidão, você está criando as condições, você está nutrindo esse seu lado bom exatamente, você vai estar despertando toda a sua genética, você vai atativando todo o seu cérebro, se você pratica, se você treina seu cérebro nesse caminho, naturalmente você vai estar nutrindo o lobo do bem, e você vai nutrir o lobo do bem, significa acessar o campo quântico de infinitas possibilidades, onde as vibrações todas estão lá, seja do bem, seja do mal, você é que escolhe. E aí você, tendo consciência disso, vai poder, com esse treinamento, estar escolhendo aquilo que realmente lhe transforma e aquilo que faz você uma pessoa melhor a cada dia, tá bom? Então se gostou da sacada quântica de hoje, deixa aí o seu comentário para que a gente possa ir aprimorando, assina o nosso canal, baixa aí o áudio lá do nosso podcast para que você tenha esse conteúdo disponível para você, tá bom? Amanhã tem mais, aguardo você, um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!